Cara, uma rotada. Um, dois, três, quatro. Dois copos de gin, gin, já foi se entregando E a nossa noite só começando Vejo vantagem nesse rolê Você vai ver Que tudo em volta tá conspirando Seu olhar tá sinalizando Quero ir pra onde eu for Escolhe que eu vou Pra um motel, luar, beira da praia Se quiser a gente vai lá pra casa Bota um filme na TV E quando amanhecer Quero te acordar Com um milhão de beijos De admirar De cara, uma rotada Deixa eu te sentir O seu namorado Deixa eu te amar De relógio parado Pra nunca acordar Dois copos de gin, gin, já foi se entregando E a nossa noite só começando Vejo vantagem Vejo vantagem nesse rolê Você vai ver Pra um motel, luar, beira da praia Se quiser a gente vai lá pra casa Bota um filme na TV E quando amanhecer Quero te acordar Quero te acordar Com um milhão de beijos Te admirar De cara, uma rotada Deixa eu te sentir Do seu namorado Deixa eu te amar De cara, uma rotada De cara, uma rotada De cara, uma rotada Pra nunca acordar Uh, 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 uh... Legenda Adriana Zanotto